Eu sempre pude ver a luz do sol daqui O sul me enganou quando brilhou pra mim Eu sempre pude ver dentro de ti Mãe, não quero ver você partir Não me deixe sozinho aqui Eu me apoio em você E sem você como eu posso sorrir Irmão, falta bela Eu não fui o escolhido pela marca na testa Mas vejo como é lindo Missão de ver treinar Decidi tentar Pois sei antes nunca ter pegado em uma espada Acabo vizendo o seu mestre Eu tenho tudo com o exame De repente tudo muda, mas não quero te apagar Cuidado com o escolhido, mas pra que você brilhar? Eu parei a flauta comigo É um presente do meu irmão Por dias eu corro sozinho Sem rumo ou vago até então Encontra você, junto há de viver Pois naquele dia demore demais Sangue, mais sangue, quem foi capaz? Quando o sol levantar Quando o sol levantar Eu não sonho Eu não sonho Eu não quero ir Olha pra se queimar Minha alma E te amo Como se sente Ao saber que o sol Da noite brilha Mãe Flore e não tem Remônios vou expulgar Não espero o sol nascer Se um deles me enfrentar Tão fácil amanhecer Sigo minha vida Eu consenso a respiração Ensino a disseminar Chama pedra, vento, provar Soma também Irmão, tarde cheguei Minha no churro Pelo menos você está bem Junto comigo, cego Criando a respiração sua Toda em mim, hábito, sol Você respira como a lua Junto no ar, sentindo essa dor pura Remanando dessa criatura Eu estou nascendo somente pra te matar Será o rei demônio unir Responsável por causar Tanta dor, mas também nasce em ti Sete corações, mas não vai me impedir Queime até a morte Veja que eu sou mais forte Sinta medo do demônio e pergunte como é que foi É perigo, zenta, demônios temer Mas ao te ver fugir, diante desse escuro breu Eu deixei fugir, aquele que prometi O rei demônio unir Depois de tudo que eu vi Como eu falhei, com isso vou conviver O meu irmão, se torna um one porque Pegue meus brincos e dança mais Eu renuncio e sigo atrás Se até os 25, com a marca B.B.E. O meu cabelo branco, algo bom quer dizer 85 anos, mais triste de ver assim Sou um maneiro, se torna um one Quero te libertar A idade chegou, faltar não vai tocar Falta a partida A minha partida Que triste, irmão, sua vida Se apaga o sol que você nunca ia tocar Hoje ele se põe Mas voltará Quando o sol vai voltar Vai somir, vão cair Para a paz queimar Minha alma, amor de ti Como se sente ao saber que o sol Dá glória e te brilha Não, e não quer Não, e não quer Veja o céu azul em mim Eu me sinto Pra o sol Veja o céu